Laudo, esperando esse laudo pra gente saber o que é ser benigno mesmo, se tem alguma parte maligna ou não, porque aí, ou se é só uma dermatite, é a diferença que eu vou programar o aparelho pra fazer tal coisa ou tal coisa. Aí se você quiser dá pra gente tratar a mãozinha também com o laser, que é uma maneira mais natural e mais eficaz também, né? Porque isso já tem no tratamento humano que a gente faz, né? Tá vindo pra veterinária agora, ainda, e pra ele levantar melhor. Nesse chãozinho liso, vocês podem perceber que sempre é pior pra ele levantar, mas parabéns, porque isso daqui eu ia pedir, tá? Não sei onde vocês viram, se foi no meu canal, se não foi. Não, sempre teve. Ah, tá ótimo, porque isso daqui tem até um grandão, isso daqui. E a grama é mais fácil dele levantar e você ir fazendo um exercício com ele todo dia de andar. Pegar um pouco de sol, andar uns 10 minutos de manhã, uns 10 minutos à tarde. Agora, isso daqui, se não tivesse, eu ia pedir. Vocês podem ver lá no meu canal que eu peço pra todo mundo. Esse chão liso, ele vai continuar tendo dificuldade de levantar. Mas a acupuntura, a gente vai fazer isso. Mesmo que tenha alguma lesãozinha cósmica mural ou na coluninha, que não é passível de cirurgia, a gente vai fazer o quê? Antinflamatório e analgésico. Então, a gente vai dar qualidade de vida pro Marley. Ele vai levantar sem dor, a gente vai diminuir a inflamação aqui, porque a acupuntura é uma modulação do sistema nervoso.